Caralho, qual foi? Oxe, qual foi, Dubby? Qual foi, Dubby? Passar ele só, não passar. Entra, dá pra entrar pra fac não? Ah, isso aí, ó. Posta, põe aí. Posta o carro. Fuguinha, Dubby, não deixa pegar. Oxe, Fio. Aí, Dubby, aquele mesmo esquema da ponte, Dubby. Nos catadinha ali. Eu quero ver se tu é um velho. Apartiu o blequinho na remassa que eu gosto, caralho. Quero ver se meu zero um é brabo mesmo. Bora, porra. Vambora. Aí, viado, só tá vindo um, hein. Só tá vindo um polícia. Não, deixa, deixa embora. Não, sim, sim, não. Não, vai pra cima e o nós dera esse ponte, ó. Só se liga, viado. Pega a visão. Ó, nós vai chegar em uma ponte aqui na frente. Quando estiver chegando perto, tira o cinto e já se prepara pra descer. E mete bala, Fio. Mete bala. Vou trocar por isso, eu sou fraco, galera. Troca não, vamos meter o pé, viado. Quero perder o G3, não. Eles tão vindo ainda, eu voto. Dubby vai dar fuga, mano. Qual foi, mano? Não entendi por que os caras estavam tudo lá. Por que os caras estavam invadindo a faca? Será que tinha a cara lá, atirando lá dentro? Mano, já deu fuga. Já saíram de fora, Fio. Vai embora, Dubby. Pode ir. Não tem ninguém que dá pra... Nunca que eu consigo dar uma fuga dessa, velho. Nunca. Já tinha uma porrada no primeiro poste, mano. Aí, deve ser trocar de carro, tá? Pra eles não... Passar aqui. Só tem que achar um lugar que tem a garagem. Eu acho que é aqui na... Aqui na frente, pô. Na mecânica, na mecânica. Na mecânica, na mecânica. Eu vou puxar o meu carro também, vou guardar. Nenice, que não é no outro. Caralho. Oxe, cadê? Aqui os caras tiram o blip? Puta, Léo. Deu, deu. Entra a moita. Entra a moita. Entra a moita. Alguém consegue pegar nós de carro aqui no norte, aqui, perto da mecânica? Vem de carro pegar nós aqui? Tô dentro do mato aqui, tô dentro do mato, mano. Caralho, eu tô com o coca aqui, eu tô com o coca aqui, dá pra correr mais rápido. É coca aí? Matavisão, vai pra onde? Eu tô com o teu carro aqui, vou voltar, filho. Ah, a gente vai pegar o helicóptero. Vamos lá pra mansão do Cash tentar pegar o helicóptero e ver de cima. Ah! Ah! Ah!